Eu sou a construção de um sonho Fala pessoal, muito bom dia para todos nós, sejam todos bem-vindos a mais um TV Unirb. Nós estamos falando aqui direto do Centro Universitário Unirb em Alagoinhas. E eu quero começar o programa te fazendo uma pergunta importantíssima. Como é que está a sua saúde? Você tem se alimentado bem? Como é que está o teu corpo? Você acha que poderia ficar melhor do que o que já está? Por que eu estou te fazendo todas essas perguntas? O programa de hoje vai ser muito especial. A gente vai falar sobre profissionais que têm a preocupação de fazer a todos os pacientes que atendem essas perguntas. Você sabia que o brasileiro se alimenta muito mal? Pois é, a gente vai conversar com especialistas que vão nos explicar como a gente pode ter uma alimentação mais saudável. E principalmente sobre um curso especial que tem como principal missão ajudar o maior número possível de pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. E dentro desse programa você vai conhecer a história de uma mulher que se transformou depois de ter conhecido esse curso. Está curioso, hein? Vamos começar a conhecer de perto sobre o curso de nutrição do Centro Universitário Unirb, que tem na sua rede Unirb, espalhada pelas principais cidades do Nordeste, esse como um dos melhores cursos de toda a região. Vamos conhecer! A gente vai falar um pouco mais sobre a importância de se ter uma alimentação saudável, de como é importante você ter o apoio, o acompanhamento, a orientação de um profissional da área de nutrição, batendo um papo com a coordenadora do curso de nutrição aqui do Centro Universitário Unirb, em Alagoinhas, a professora Luciana Lapdéu, que está conversando com a gente. Professora, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao TV Unirb. Para o pessoal entender em casa, qual a importância de um nutricionista? Um nutricionista é profissional habilitado a fazer as orientações e as mudanças na alimentação da pessoa de acordo com a necessidade individual dela. Cada pessoa, de acordo com a idade, com o estilo de vida, se tem algumas patologias, tem uma demanda específica. Então, o nutricionista é o único profissional habilitado para poder fazer todos os ajustes que precisa na alimentação dessa pessoa. Ou seja, para você que está acompanhando o programa, é importante destacar o seguinte. Não existe uma fórmula padrão, tipo receita de bolo, para todas as pessoas. Porque o seu organismo pode agir de forma diferente do meu ou da professora. Por isso que é importante buscar o apoio e a orientação de um nutricionista, não é professora? Exatamente. Então, nós temos um ritmo de vida, nós temos condições biológicas, condições também relacionadas a algumas patologias que vão afetar as pessoas de forma diferente. Então, cada pessoa é uma e a individualidade é uma das orientações principais da nutrição. Professora, falando de mercado de trabalho, diante do que a gente vê por aí, é um mercado para o profissional da área de nutrição interminável, né? Porque o que tem de gente que não está lá dentro para esse detalhe de buscar um equilíbrio alimentar, então, ou seja, é um mercado de potencial incrível. Com certeza, né? Cada vez mais crescendo. Número de clínicas, número de hospitais, também academias, é possível o nutricionista estar atuando, restaurantes, lanchandetes, a domicílio também o nutricionista atua. Então, assim, são várias possibilidades que têm crescido cada vez mais nos últimos anos. Olha, ela chamou a atenção por um detalhe muito importante, viu, que a gente precisa ponderar aqui, que é a questão, por exemplo, para a galera que gosta de ir para a academia. Observem se a academia tem um nutricionista associado para poder ele ajudar você a fazer com que o treino que você faz na academia tenha desdobramento dentro de casa, porque não adianta você passar cinco horas dentro da academia se matando e chegar em casa, enfiar o pé na jaca e continuar comendo as coisas, né, professora? Então, esse profissional da área de nutrição, ele se forma depois de passar pela graduação, que é uma graduação em nível superior, o Centro Universitário Unirb oferece isso em toda a rede Unirb, nas principais sedes da rede Unirb, espalhadas pelas cidades do Nordeste. E é um curso que tem quanto tempo de duração, quais ênfases ou quais cuidados o curso de nutrição da Unirb tem. Então, é um curso de quatro anos, de oito semestres, e é generalista. Então, ele está perto de todas as áreas, né, que são previstas na legislação, e aí depois o profissional vai escolher qual a área que ele mais se identifica. Mas aqui no nosso curso, ele tem atividades na área de nutrição clínica, alimentação espiritualativa e saúde pública, que são as três principais grandes áreas, e dentro delas tem as subiadas. E, olha, nesse curso de nutrição aqui do Centro Universitário Unirb, a gente tem a oportunidade de conhecer várias histórias. O Jean é aluno do sétimo semestre, sétimo semestre do curso de nutrição, ou seja, ele já está envolvido com o TCC. Se você não sofreu quando passou em todo esse negócio, você não sabe o que é emoção na sua vida. Jean, seja bem-vindo a gente do Centro Universitário Unirb. Você é daqui da cidade de Alagoinhas, e o que é que te atraiu para o curso de nutrição? O que é que me atraiu? Na verdade, eu sempre gostei muito de alimento, de alimentação, eu sempre procurei me alimentar bem. Então, foi a única forma de eu ficar próximo da alimentação dos alimentos, foi encontrando a nutrição. Que legal! Como é que sua família reagiu quando você disse que iria se torna a nutrição? Minha mãe amou, porque ela também gosta muito. Ah, então foi tudo beleza. Ah, foi incondicional. Bom, conta para mim como é que foi a reação de todos quando você vestiu pela primeira vez esse jaleco, meu amigo. Ah, minha avó gostou bastante, minha mãe estava, meu pai também ficou muito feliz. Maravilha, maravilha. Com esse conteúdo que você está tendo acesso, você já está na reta final, já está praticamente formado, você de alguma forma impactou positivamente a vida da sua família ou das pessoas que são seus amigos, para que eles começassem a melhorar um pouco mais a alimentação deles? Você já começou meio que a clinicar o pessoal da família e os amigos? Sim, sim, amigo. Sempre que eu tenho oportunidade, a Jô, do minha mãe, ela sofre com problema de estômago, ela tem gastrite. Gastrite, né? Ela tem úlcera também e aí eu sempre fico dando, ai mãe, isso não, isso pode, isso aqui. Ou seja, você acaba sendo a extensão do médico, né? Que está cuidando dela, isso é muito bom. Fico sempre ajudando. Isso é muito bom, isso é muito bom. Como é que você vê, Jean, essa preocupação da Unirb em oferecer o máximo de vivência prática para vocês? Você tem acompanhado muito isso, né? Você viu como foi toda essa questão, o esforço, né? A conexão com o time de futebol, a possibilidade de estar em laboratórios, de estar fazendo atendimento ao público. Como é que isso impactou positivamente nesse seu processo de formação? A Unirb realmente sempre se preocupou em questão de práticas, eu sempre tive todas as minhas práticas, a gente tem prática aqui na clínica, a gente tem prática nos laboratórios, dietéticas, a gente sempre vai buscar prática também fora daqui da instituição. Ah, é? Massa! Massa! A gente tem que fazer, agora mesmo, segunda-feira, a gente vai fazer a prática na maternidade daqui da Lagoinhas. Aí a gente vai com a professora Luciana. Ou seja, vocês vão ter a oportunidade de conversar com gestantes e fazer avaliação também dela. Olha, e é muito importante, viu? Essa informação que o Jean está compartilhando com a gente, ela é incrível. Primeiro, pelo seguinte aspecto. É impressionante como as gestantes, elas sofrem muito no processo de cuidar, né? Nesse processo de preparação para colocar, dar a vida a uma criança, principalmente com retenção de líquido, né? E às vezes tem essa questão de peso. Elas ficam pré-diabéticas. Pré-diabéticas. Aumento de hipertensão. O ganho de peso também mexe muito com o emocional delas. Porque elas não vendo, né, que elas estão ganhando o máximo por conta da questão da gestação. Isso que é importante, viu, você que está aí, já com o neném, está tendo um acompanhamento nutricionista. Para justamente você ter esse equilíbrio, né, na alimentação e conseguir passar pela gestação da melhor maneira possível. Então, isso acaba sendo extremamente fundamental, né? Essa vivência prática que você foi totalmente acertada. A gente acaba ganhando toda essa carga para levá-la para fora, enriquecendo mais nosso currículo. Maravilha, maravilha. E depois que você se informar, Jan, você pretende seguir quais áreas da nutrição? Eu pretendo seguir na área de alimentação coletiva. Massa! E eu sou apaixonado também por gastronomia, então eu quero envolver a gastronomia e a nutrição junta. Meu tema do TCC é gastronomia hospitalar em combate a pacientes hospitalizados. Que é bom. É muito importante. E olha, vamos combinar aqui, viu, a alimentação de hospital evoluiu muito nos últimos anos. Evoluiu muito. Graças justamente aos profissionais, assim, pessoas que começaram a olhar de forma diferente para essa realidade. Isso tem um impacto positivo, tá vendo? Quando a gente fala que o curso de nutrição tem múltiplas possibilidades profissionais, a gente está vendo exemplos disso. Jan? Então, é um campo bem vasto. Bem vasto. Obrigado. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Sucesso e abraço na família. Valeu. Valeu. Tchau. Pois é, a gente conheceu um pouco mais sobre a história do curso de nutrição, a importância do curso de nutrição e a história de alguns alunos, mas no próximo bloco a gente vai falar da história de uma mulher que encontrou na nutrição um caminho para seguir uma profissão. E ela tem uma história de vida espetacular, que você com certeza vai se sentir impactado. Ah, e antes da gente ir para o intervalo, o pessoal deve estar se perguntando, mas Walter, por que você voltou a usar máscara? Você estava gravando sem máscara? Nós estamos vivendo, não sei se você está percebendo isso, mas nós estamos vivendo um novo momento de uma quarta onda de contaminação por Covid. E em respeito a todas as pessoas, inclusive aos profissionais de saúde que conversaram, que estão conversando com a gente, a gente voltou a adotar essa medida de proteção. Com isso, eu me protejo e protejo todos os outros. Faça isso também. TV Unirb volta já. Quem pensa no futuro, pensa o Unirb. Conheça nossos cursos com práticas que você nunca viu. Laboratórios modernizados, clínica veterinária e odontológica, academias de ginásticas, quadras de esportes, restaurante em Feira de Santana, Convento da Fazenda, núcleos de práticas jurídicas e teatro Unirb. Além do restaurante-catedral, indústria de cosméticos EVA, time de futebol profissional e Fazenda Escola, Unirb, um universo de possibilidades. Estamos de volta com o nosso TV Unirb e eu quero mais uma vez convidar você para se inscrever nas nossas redes sociais. Estão aparecendo aqui no canto da tela para que você tenha a oportunidade de ter acesso a um conteúdo incrível de conhecimento para que você possa trilhar o seu caminho futuro com muito mais informação. Além disso, aproveito e faço o convite para que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve lá, ativa o sininho para receber todas as notificações. Voltamos a falar sobre o curso Nutrição, mas principalmente eu quero compartilhar com você a história de uma mulher que tem uma vivência de vida incrível e que se transformou graças à nutrição. Vamos conhecer? A obesidade é uma doença e é uma das doenças que mais mata nos alimentos, porque você tem através, a partir da obesidade, outras doenças que são desenvolvidas e associadas. Então, assim, é muito importante você fazer esse acompanhamento e tentar adequar aquilo ali ao seu estilo de vida. Não você pegar uma prescrição para tentar colocar aquilo ali com ela baixo sem conseguir seguir nos próprios meses subsequentes. E outra aluna que compartilha com a gente esse processo de aprendizagem aqui no curso de Nutrição no Centro Universitário Unido em Alagoas é a Carolina. A Carolina está no sexto semestre, já está concluindo, já está começando o século, já está aprendizando o século. Ou seja, já vai encarar o abençoado do TCC. Mas ela está conversando com a gente aqui a respeito justamente dessa vivência. Carol, o que é que te fez escolher o curso de Nutrição? Você já tinha tido alguma vivência antes ou foi uma coisa que surgiu assim de você e disse, não, eu vou fazer? Já tinha despertado a vontade de usar a nutrição. Na minha família eu tenho alguns profissionais de saúde. E eu entendo que nós podemos trabalhar em conjunto, desenvolvendo um trabalho muito legal. Porque alguns desses profissionais trabalham com um tratamento, mas eu acredito que a nutrição trabalha com a prevenção. Então, eu acredito que é um trabalho muito válido que nós podemos atuar, nós podemos levar para a sociedade com um valor muito grande referente à nutrição. Até porque, né Carol, a gente sabe que o brasileiro se alimenta muito mal. É, nós temos aí no Brasil um número de obesidades crescentes, né, e através disso são desenvolvidas algumas doenças. E é assim de suma importância o que a nutrição pode trazer para a saúde dessas pessoas. Nesse caso da obesidade, é bem importante o pessoal entender em casa quais são os problemas de saúde que podem ser provocados por isso. É assim, entre eles os mais conhecidos que é a hipertensão e a diabetes, né, que aí já são problemas mais graves que são causados pela obesidade que já entram com um tratamento medicamentoso já voltado para outras áreas além da nutrição. Então quer dizer que existe essa possibilidade, né, da nutrição ela ser utilizada no primeiro momento como forma preventiva, mas com esses profissionais que eles trabalham a correção, né, a cura desses pacientes, a nutrição também pode ser um aliado importantíssimo nesse processo, né? Exatamente, a nutrição atua no tratamento lado a lado com os outros profissionais da saúde, né? É, por exemplo, ela citou a questão da obesidade, mas nós vamos falar aqui sobre outras questões. Às vezes, não é nem a obesidade, mas, por exemplo, hipertensão, diabetes, o médico está tratando, mas a pessoa, se não tiver uma reeducação alimentar, com orientação de nutricionista, vai ser um trabalho em vão, né? Exatamente, é um trabalho, assim, que a gente pode classificar como um trabalho de múltiplas equipes, né? As pessoas precisam realmente entender que nem tudo hoje vem do medicamento, nem todo tratamento está ali na farmácia. Muitas vezes a gente precisa investir na alimentação, na atividade física, porque esses, sim, são, assim, fatores imprescindíveis para a prevenção. Olha, o pessoal em casa pode até achar, mas, ué, atividade física, sim, uma simples caminhada de 30 minutos por dia, já é algo que pode fazer uma grande diferença na vida da pessoa, né? Com certeza, a gente tem um ditado simples, que é muito eficaz, que é o seguinte, o feito é melhor do que o perfeito, né? Se só tem 30 minutos, é melhor fazer os 30 do que esperar aquele momento oportuno que você tenha uma hora e meia para gastar com uma atividade física. Que legal! Conta para mim, como é que tem sido para você vivenciar todas as atividades práticas que o Centro Universitário Livre tem proporcionado para os alunos? Isso de que forma tem ajudado você a acelerar o seu processo de aprendizagem para que você chegue no mercado de trabalho o mais preparado possível? É, quando nós entramos na faculdade, nós temos algumas ideias, alguns sonhos referentes ao curso e nós vamos adquirindo uma bagagem grande aqui na Unirb com esses conhecimentos. E a parte prática nos permite entender a forma como nós vamos trabalhar e também permite aquela sensação de familiarizar com o tema. Poxa, é isso que eu vou escolher? Não é isso? Eu achava que isso era mais interessante, mas me interessei por outras coisas. Então, isso é muito válido, eu acho que é um diferencial grande, essa parte da prática que nós temos e isso aqui na Unirb nós temos com o que eles levam muito a sério. Se você pudesse passar um recado, Carol, para o pessoal que está em casa, que tem vontade, mas não é essa vontade toda de fazer um curso em nível superior. De repente, o contato com essa realidade da Unirb pode ajudá-los a tomar uma decisão de fazer um curso em nível superior e, por exemplo, de repente ser um marco na vida da família dela, essa pessoa ser uma referência, se tornar uma referência para os demais integrantes da família de que vale a pena buscar um curso em nível superior? Sem dúvida. Acho que hoje a gente tem que entender que o nosso papel é de servir. E quando a gente entra para receber uma mudança dessa de vida, tanto quanto ao conhecimento, como é perante à profissão, nós estamos aqui e a gente percebe a oportunidade de ajudar as pessoas e tornar o nosso ambiente melhor. Não só em relação à saúde e qualidade de vida, como com pessoas. Também. Valeu, Carol. Obrigado. E uma das alunas está tendo a oportunidade de ter acesso a essa gama enriquecedora de conhecimento e que vai ter a oportunidade de ajudar o maior número possível de pessoas a encontrarem um equilíbrio alimentar, é a Daniela. Ela está no terceiro semestre do curso de nutrição aqui no Centro Universitário Unirb em Alagoinhas. Só que ela não é aqui da cidade. Você é de qual cidade, Daniela? Seja bem-vinda. Eu sou de Esplanada. Esplanada, que massa. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é essa. Quando é para vir para as aulas, tem transporte? Como é que você faz para conseguir chegar aqui em Alagoinhas? Tem. Atualmente, o município tem uma lei que garante aos estudantes transporte gratuito. Então, a prefeitura se compromete com esse transporte. Que bom, que bom. Traz e lendo. Maravilha. Isso proporciona não apenas a você, mas a outros estudantes a chance de estar estudando. Por que você escolhe a nutrição, amiga? Na verdade, eu entrei na Unirb como portadora de diploma. Eu sou formada em pedagogia. Oh, mano, que massa. Concluí o curso, mas não me identifiquei. Sou servidora pública lá na minha cidade. E senti a falta de ter uma profissão, apesar de ter um emprego. E aí, como a Unirb, só a Unirb aqui em Alagoinhas oferta o curso de nutrição. Então, por me identificar bastante com a área, resolvi fazer uma segunda graduação. Que maravilha. Veja, ela fez uma observação muito importante, que você precisa estar atento aí do outro lado. Veja o que ela disse. Ela tinha um emprego, mas ela não tinha uma profissão. E isso foi muito significativo para ela na decisão de agregar um novo diploma ao conhecimento que ela já tinha adquirido em uma outra área. E por isso que, assim, exemplos como o de Daniela devem servir de inspiração para você ou para qualquer outra pessoa do seu circo de amizades. E de família, que por algum motivo se acomodou ao longo do tempo. Ela poderia ter corrido esse mesmo risco, mas não fez isso. Decidiu empreender uma nova carreira, uma nova profissão. A que ela já tinha, né? Que é de pedagoga. E aí, como é que está sendo a descoberta desse curso de nutrição? Ah, está sendo fascinante. Venho no maior prazer. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já começou a interferir na dieta alimentar da tua família? Já. Na verdade, foi o que me trouxe para a nutrição, né? Foi a minha mudança de hábitos. Começou toda uma evolução na minha saúde. E aí, a identificação, né? Com o passar do tempo, eu sou ex-obesa. E aí, com o passar do tempo, me identifiquei bastante com a questão alimentar mesmo. E resolvi me agulhar na nutrição. Que legal. Olha, ela tem um exemplo de vida muito forte nisso. E sabe o que é bacana? A gente olha para a nenena e não consegue imaginar que ela um dia já foi obesa. Olha que coisa boa. Então, foi esse contato com essa realidade que despertou dentro de você essa vontade de fazer o curso de nutrição. Exatamente. Conhecer um pouco mais, né? De tanto frequentar o nutricionista, resolvi me tornar uma. Retomando o bate-papo com a professora Luciana Laddel, coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário NIRB aqui em Alagoinhas. E é importante destacar, né? Depois da gente ter conversado com tantos alunos, conhecer um pouco mais da história de cada um deles. ver, né? Que cada um tem um motivo que fez com que se conectasse fortemente a essa profissão, né? A possibilidade de ter essa profissão tão nova e tão bacana que é levar saúde alimentar para as pessoas. Exatamente. Nas minhas aulas eu sempre pergunto, o que é que vocês escolheram o curso? O que é que vocês pensam da nutrição? E aí eles relatam as motivações que eles têm, né? Motivações pessoais, motivações também profissionais futuramente. E é importante a pessoa saber qual é a contribuição da profissão, tanto para si quanto para a população. Então, a nutrição tem muito a contribuir com a saúde da população. É um profissional essencial, todo o serviço de saúde. E, como falamos antes, a empregabilidade está cada vez maior. Ou seja, mercado de trabalho é o que não falta. E tem uma outra coisa que me chamou muita atenção, que é importante a gente destacar aqui, porque essa é uma das grandes preocupações do Centro Universitário Negro, que é, como a gente falou, né? Proporcionar o máximo de vivência prática, de atividades práticas. E é impossível, professora, não lembrar, não destacar a importância do laboratório de nutrição. A gente, inclusive, tem imagens aqui dessa interação, não apenas sua professora com os alunos, mas também dos alunos com a própria aula. É um espaço incrível para a aplicabilidade prática do conhecimento aprendido dentro de saúde de aula. Exatamente. Então, assim, eles têm as aulas teóricas e têm os momentos de realizar essas aulas práticas. Então, eles vão para os laboratórios, vão verificar como os alimentos se comportam, frente a diversas situações, o aquecimento, a mistura com outros alimentos. Então, é a parte de técnica dietética que eles realizam. E temos também a clínica escola, que eles fazem atendimento das pessoas que têm a necessidade desse acompanhamento e eles podem, então, aplicar esse conhecimento na prática. A gente precisa falar de três inimigos mortais para a saúde. Os dois inimigos brancos, sal e açúcar, e a gordura. Professora, esses são os três vilões das dietas alimentares dos brasileiros, né? São três chamados ingredientes culinários, que a gente tem que ter o maior cuidado com relação à quantidade que a gente consome. Então, eles são importantes porque eles dão sabor, nós precisamos ter prazer em comer, porque senão a gente não consegue ter uma boa alimentação. E também tem que ter cuidado com a quantidade, porque em alta quantidade eles podem provocar alguns problemas na nossa saúde. A gente sabe, por exemplo, os problemas cardíacos provocados pelo consumo excessivo de gordura. Nós temos também problemas de AVC, né? Porque a gordura pode criar entupimentos em estruturas e provocar assistentes vasculares cerebrais. No caso do sal e no caso do açúcar, o consumo excessivo, veja, ela inclusive falou um aspecto interessante, que não é deixar de comer, mas moderar o uso do sal, que pode provocar hipertensão, ou seja, pressão alta, e do açúcar, que é o grande responsável por termos uma grande quantidade de brasileiros vítimas do diabetes. Por isso que é importante a gente utilizar, que aqui o TV Unir, ele tem essa proposta de mostrar às pessoas possibilidades para carreiras profissionais, de como essa instituição, ela tem esses cuidados de oferecer o máximo de vivência prática, para que a pessoa saia já totalmente preparada para o mercado de trabalho. Mas também é conhecimento que pode ajudar você no dia a dia. Como a gente teve o exemplo de uma das alunas aqui do curso, que nessa vivência, na tentativa, na luta para trazer saúde e alimentar para ela, ela acabou se apaixonando pela profissão de nutrição. Então, ou seja, para quem está em casa, é importante ter o acompanhamento do nutricionista, né? Exatamente. Mesmo que não tenha uma patologia instalada, mas nós trabalhamos com a promoção da saúde, com a prevenção de doenças. Então, não precisa ter um sintoma, não precisa estar com a pressão alta, nem com a glicemia alterada. Nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde para que ela seja mantida ao longo do tempo. E o nutricionista profissional é indicado para isso. Então, com relação às quantidades, nós podemos consumir açúcar, sal, gordura, mas em quantidades adequadas para a nossa necessidade. E aí, o nutricionista faz essa orientação específica para a quantidade que cada pessoa precisa. Inclusive, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, quem tem histórico familiar também, pode estar consumindo esses ingredientes culinários, agora em quantidades moderadas. Moderadas. Quem quiser conhecer um pouco mais da estrutura dos cursos de nutrição na Rede Unirme, faz como, professora? Bom, para entrar em contato conosco, nós podemos fazer uma visita, conhecer as instalações, conhecer a matriz curricular, entender mais como funciona essa formação, porque tem muita gente que desconhece, por exemplo, que nutrição tem cálculos. Nós fazemos contas, nós calculamos dietas. Então, tem que gostar também de matemática. Fazemos medidas corporais, analisamos as medidas corporais através de fórmulas. Então, nós apresentamos toda essa matriz curricular, a duração do curso, as instalações, laboratórios. A pessoa pode participar de uma aula, inclusive, né? Também pode participar de um atendimento. E aí, tenha certeza que é o curso que quer, que eu acredito que seja. Maravilha. E, ó, você que tem pânico de matemática, fica tranquilo, porque não são fórmulas... Não, não. Sabe? Uh! Não, fica tranquilo, porque está de boa, você vai ter a oportunidade de ter acesso. E se você tiver a sorte de estar sendo coordenada aqui pela Luciana, aí é que você vai gostar mesmo do curso de nutrição, porque pensa numa pessoa apaixonada pelo que faz, essa aqui. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham tido o acesso ao maior número possível de informações viáveis, para que você tenha uma qualidade de vida. E aí, eu te lanço o desafio. Venha fazer nutrição no Centro Universitário NERB. Você vai ter a oportunidade não apenas de impactar a sua vida positivamente, mas é de todos que estão ao seu redor de forma positiva, ajudando para que eles tenham mais saúde. Isso aqui é o recado. A gente vai ficando por aqui. Forte abraço para todo mundo. Se inscreve nas nossas redes sociais para você ter a oportunidade de ter acesso a todo esse conteúdo. Se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se encontra no próximo sábado, aqui na Band Bahia e Sergipe, para falar sobre outro curso muito legal do Centro Universitário NERB. Forte abraço. E pensa no futuro, pensa o NERB. Conheça nossos cursos com práticas que você nunca viu. Laboratórios modernizados, clínica veterinária e odontológica, academias de ginásticas, quadras de esportes, restaurante em Feira de Santana, Convento da Fazenda, Núcleos de Práticas Jurídicas e Teatro NERB. Além do restaurante-catedral, indústria de cosméticos EVA, time de futebol profissional e Fazenda Escola. O NERB, um universo de possibilidades.